Oh, oi ver a glória esposa do marzileiro Foi marzileiro do milho Oi ver a glória esposa do marzileiro Foi marzileiro do milho Oi ver a glória esposa do marzileiro Foi marzileiro 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 do marzileiro do marzileiro Mas ilerico, mas ilerico Oya, oy, oy, oy Oya, oy, oy Ohya, oy, oy Aplausos